Depois de terem desaparecido no elevador, já estávamos com medo de não os voltar a ver. Mas a Patrícia e o Erlander são uma força da natureza e não há ascensor que os impeça de chegar onde querem. Atacadores bem apertados e o ensaio pode começar. O Erlander marcha e dança com uma graciosidade que faz inveja a qualquer peletão. Já a Patrícia faz os passinhos com uma leveza capaz de levantar qualquer taxa de juro. Há poucos dias da gala, vejamos então como este militar e esta bancária se preparam para o veredito do público. Luz, câmara, ação. A Patrícia, a minha excelentíssima esposa. Corta, acelha. Por favor, ótimo. Mimalha. Ela chamou-me Mimalha, atenção. Com a maior tranquilidade possível. Não que ela seja muita, mas tentamos treinar o máximo para fazer boa figura e chegar lá e tornar um bom espetáculo a toda a gente que estiver a ver. Há poucos dias da prova dos nove, as borboletas no estômago já começam a fazer das suas. Mas, para este par, tudo está bem quando eles próprios se sentem bem. E uma tarde animada é mais do que certa. Eu penso que a ideia principal será divertir-nos e tentar divertir quem nos estiver a ver. É claro que o bichinho da competição está lá sempre porque, no fundo, é um concurso, não é? Mas, acontece o que acontecer, ganhe quem ganhar, que ganhe o melhor. Que ganhe quem estiver melhor naquele dia e que dançar e deliciar as pessoas. Iniciados estão sempre os amigos, que sejam nos ensaios ou nas grandes provas, estão sempre prontos para ajudar. E no Dança na Praça não foi exceção. Eu não sabia que eles iam à praça, mas por acaso vi. E a primeira vez que os vi no programa, emocionei-me muito. Primeiro porque dançaram o fato que eu não estava nada a contar. E segundo porque achei realmente uma ternura. São um par, acima de tudo, muito simpático. Muito divertido e que é um prazer enorme ver-los a dançar pela forma como se entregam à dança. Acho que o Tiberio e a Patrícia vão ganhar. HP Tiberio Força! Isto, dizem os amigos. Agora o professor Samuel deixa os conselhos preciosos para um desempenho 5 estrelas. A Patrícia e a Tiberio têm que estar eles próprios. Tenham que ser naturais, têm que dançar como eles gostem, como eles querem, como eles sempre imaginaram. Divertir-se ao máximo e não pensarem mais nada a não ser neles, na dança deles, no que eles sentem e dançar para a frente. E bora lá do que é que estão à espera. E porque a tarde ainda vai só no princípio, Erlander e Patrícia façam o favor de dançar, pois o país inteiro vai gostar. E aí